Então, estamos aqui reunidos com os quatro artistas que estão a apresentar os seus projetos nesta edição de imagem contextualizada, organizada, concebida e apoiada aqui pelo arquivo fotográfico e temos aqui a oportunidade de conversar um bocadinho sobre os trabalhos de cada um dos artistas. Eu também tive a oportunidade de acompanhar as montagens e de ver algumas das opções que eles tomaram. Estamos num contexto de momento inicial, em muitos casos a primeira exposição, o primeiro momento em que a obra se apresenta de forma mais autónoma e que se concretiza e que se materializa e que eles também têm a oportunidade de a ver exposta ao público e com o privilégio de estarmos na casa da fotografia e, portanto, ter este contexto, da imagem contextualizada de ser o momento ideal. Por isso, talvez, comece aqui pela minha esquerda e pela Ânia. Pode ser? Sim, sim, pode. Eu vi algumas coisas que tu escreveste sobre o teu projeto e ao olhar para as imagens, achei interessante, em primeiro lugar, a questão da viagem, do caminhar, a viagem no sentido mais doméstico, no caminhar pela paisagem, pela floresta e a ti interessa-te em particular o momento da viragem, do dia para a noite. As tuas imagens são muito difusas, não revelam propriamente, não pretendem ser um decalque qualquer da realidade e tu falas desse passeio como um lugar. Como é que um lugar pode ser uma coisa, como é que podemos entender um lugar como um ato de percorrer um espaço? Eu, ao realizar este trabalho, realmente surgiu muito essa necessidade do caminhar e de percorrer e, sobretudo, àquela hora do dia, porque, não sei, é algo preciso mesmo e que necessito com uma forma até de espair ser, ou me sentir, tenho um pouco de liberdade mais para me sentir calma, até, do dia-a-dia, mas o que acontece é que, ao longo dessa caminhada e esse ato de caminhar, que é muito autónomo, é próprio do corpo, ele já sabe para onde vai, normalmente os caminhos são sempre os mesmos, não há assim uma, não costuma haver um caminho muito diferente, costuma-se ser para o mesmo caminho e o que acontece é que o próprio corpo já está habituado e sabe para onde vai, então permite que a mente possa estar atenta e possa estar autónoma para outros aspectos e a pensar noutros acontecimentos. Então, a viagem aqui, para além de estar a acontecer exteriormente e desse ato de estar a acontecer, existe também uma viagem que está a acontecer interiormente e que nos leva para outros pensamentos e que nos leva para outro próprio espaço e tempo, no qual falem que a caminhada em si dura um tempo específico, está durante um espaço, mas o tempo que ocorre na mente e aquilo que se passa interiormente é outro, não há a mesma perceção que existe no tempo real, é outro tempo e por isso mesmo as imagens aparecem mais difusas e há esse cuidado em trabalhar a não perceção do que é que está à nossa volta e não há essa preocupação, porque realmente é um encontro e uma viagem pelo aquilo que não se entende, pelo aquilo que me é desconhecido, digamos assim, e então é muito à procura desse espaço em que mudou como um todo e não como um indivíduo que está ali a percorrer aquele espaço determinado, mas como um todo que pertence a um lugar ou ao mundo e se dá para esse mundo, de certa maneira, não sei se me estou a fazer entender. E depois esta parte do escurecer e de estar à luz, esta parte em que nem é dia nem é noite, mas há aquela pausa e aquele momento de equilíbrio e de silêncio entre um momento e outro, acontece um fenómeno dentro desse momento que se torna, como é que eu ia dizer, torna-se um escapo, digamos assim, um escapo para outra dimensão ou para algo mais íntimo, em que nem é visível, nem é invisível, nem se vê, vê-se, mas também não se dá a ver, há ali essa dualidade em estar presente, mas não estar, então isso interessa-me muito, isso interessa-me muito, e apesar de não ser o dia nem a noite ser aquele momento, o projeto foi muito para esse nome, Fecho Noite, porque a noite foi mesmo aquele lugar que eu consegui encontrar uma analogia que fosse mais parecida com este sentimento, com o que é que acontece, o que é que é o fenómeno, o que é que está a acontecer naquele momento, e a noite pareceu mesmo o mais indicado para poder dar ao outro e poder dar um vislumbre à outra pessoa daquilo que me está a acontecer e do que é que nos vai na mente naquele espaço infinito e naquele tempo, naquele espaço infinito e naquele tempo que também já não é só o meu, mas pertence a algo maior, talvez. Sim, percebo o que estás a dizer, talvez, sempre aconteceu e habituámos sempre a que a noite viesse, é sim uma coisa cotidiana, mas de repente estamos a dar atenção a esse fenómeno que é ao mesmo tempo cotidiano e se lhe prestamos atenção ele é de facto intrigante, porque entre entre o sol se pôr e ficar completamente escuro há ali uma ocorrência, há ali um tempo em que ainda há luz, não é, há um restício de luz, acho muito interessante que te tenhas centrado nessa zona de fenómeno da natureza e que atinge o nosso dia-a-dia, sobretudo quando não estamos tanto na cidade, porque na cidade não temos bem essa percepção porque tens a luz luz artificial constantemente. Também achei, acho interessante o pensar nisso ou ocupar-te com isso, sobretudo quando não estás numa zona, numa situação de cidade. Sim. muito bem. Agora, continuo aqui com o Francisco, pode ser Francisco? Sim, sim. Francisco, eu tinha aqui, exato, uma questão que te queria colocar que tem que ver com o local imaginário. Tu também recorres à paisagem. Sim, sim. E eu tive a oportunidade de ver algumas das tuas pinturas também e consegui perceber ali o livro. Não em pintura, o que eu mandei é mais instalação, intervenção. Ok, ok. Eu por acaso não faço, por acaso neste momento, não ando a trabalhar muito com a pintura. Ok. Então, eu... Exato. Não sei se te lembra que até tinha, assim, umas superfícies... Exatamente. E que eram colocadas na paisagem. Exato. Ok. Então, a pintura surgiu-me aqui porque, se calhar, porque as imagens... As imagens... É possível. As imagens têm, assim, um tom muito... uma dimensão muito pictórica. Ah, sim. Sim, sim. Tu não é bonito, sim. E tem a ver com esses locais que são imaginários. Tu estás na situação da realidade, da paisagem, mas depois planeias ou pensas em isolar fragmentos que depois te permitem uma montagem que remessa entre locais completamente imaginários. Sim, sim. Eles são, efetivamente, imaginários ou tu tens uma consciência muito... Eles imaginários não são, porque os locais existem. Os locais, eu simplesmente criava composições nos locais. Ok. Eu não mudava grande coisa. A única coisa que mudei nas fotos da água foi invertir e espelhar a imagem para criar uma certa confusão em nível de observação. Sim. E depois nestes aqui, que fotografei na Serra da Estrela, joguei mais com a luz. Ok. A luz cortava o espaço, cortava a paisagem e criava, assim, uma composição, assim, um bocado confusa. E era isso que me interessava. Me interessa-te então que a tua experiência mais no local permita criar imagens que vão ter ou vão proporcionar uma experiência de percepção completamente distinta nos... Sim, o local está lá, mas levam-nos para outra coisa. É como se estivesse a transfigurar o local em outra coisa. Exato. Sim, as imagens têm, assim, um fundo muito... Também, eu disse, pictórico e cinemático, não é? Sim, sim. Até pela cor e tudo. São muito vividas. Sim. E o projeto resulta muito bem nessa... tu tens aqui as duas mesas, essa opção de criar uma relação tensa entre os dois conjuntos das imagens. Agora vou aqui virar para a Cláudia. Cláudia, tu, no teu projeto, falavas que tinhas um desejo de saber o que está na mente dos outros, não é? É uma coisa que muitos de nós gostávamos de ter esse dom, esse... poder fazer isso, não é? Sei lá. Podíamos não conseguir fazer isso sempre, mas imagina que era possível, de vez em quando, aceder... tínhamos três hipóteses. Num ano tínhamos três hipóteses. Tínhamos que seguir bem e escolher quando é que eu vou aceder à mente de alguém. Sim. E então tu tens esse desejo, que é, por um lado, voeirista, completamente voeirista, por outro, é um desejo comum a muitos de nós, não é? Sim. Porque às vezes falta, mas a pessoa está a pensar em quê, não é? Ou o que é que estará ali a ocorrer? Ou quando a pessoa está fora da nossa presença, ela está a pensar em quê? Portanto, podemos deter com esse tipo de imaginação. No entanto, aqui o teu projeto o derivou para uma coisa que foi também, assim, um acontecimento, que é tu descobrires um conjunto de fotografias do teu pai, um conjunto de negativos que nunca tinham sido... Nunca, nunca, nunca tinha tido acesso àquelas imagens. Eram negativos e também tinha várias provas impressas por ele, porque eu também fazia a impressão. E foi impressionante vê-las e sinto que consegui ter uma perceção do que é que se passava na mente dele naquela altura. Mesmo que seja a minha perceção e não seja a realidade mesmo, ganhei novas informações sobre ele que não tinha antes. Exato. E interessa-te também, de alguma maneira, construir quase que uma nova possibilidade com as imagens que, provavelmente, nem o teu pai se calhar pensou naquela... Exato. Sim. Como se tu continuasses um legado de... Tu dizes uma coisa que é, perdeste o teu pai muito cedo, praticamente não te lembras fisicamente dele. Não, não tenho praticamente memórias de nome. Exato. E recebes o material fotográfico e depois este património de imagem, este arquivo incrível e imenso. E é como se ele entrasse, antecipasse a tua mente e tu ao mesmo tempo pudesses também fazer uma viagem no tempo. Exato. E como é que te... Eu vi-te muito entusiasmada com isso. Como é que tu achas que... Quer dizer, a que portos é que tu podes agora... Aquestas imagens te podem levar? Não sei. Eu tenho várias imagens para investigar. Eu gostava de continuar e de criar novas negativas porque eu quis... Escolhi só uma seleção das imagens. Corri só as imagens mais artísticas dele que mostram a sua vontade de criar e de experimentar. E também das pessoas que o rodeiam. Principalmente a figura da mulher. Ele sempre foi muito a figura da mulher. Tem mais centenas de figuras femininas. E gostava de explorar mais também depois as outras vertentes do trabalho dele. Eu também fotografava teatros. Também trabalhei várias imagens de teatro. Também era um homem muito ligado à família. Porque ele tem imensas fotografias de família e de crianças. E é isso. Eu gostava de ver o que é que havia mais na mente dele. Que mais temáticas é que o atraíam para ele fotografar. Sinto que isto é só uma pequena proporção disso. Ok. Muito bem. Acho que tens aí muito território para explorar. Exatamente. Bia, Beatriz. O teu projeto começou sensivelmente um pouco antes de março. Nas primeiras semanas de março. Mesmo antes da quarentena. Exatamente. E depois ele é marcado pelo que antecede e pelo momento que todos vivemos com a famosa quarentena. E tu dedicaste-te a fotografar, a fotografar via analógica, porque não tinhas acesso imediato às imagens que ias fotografando e eu fiquei com a sensação, até já conversámos sobre isso, que as imagens não são um testemunho factual do que estava a acontecer, porque todos nós tivemos esta sensação. Há uma coisa que está a acontecer. Sim, mas a minha perceção individual dessa coisa que está a acontecer é assim um pouco única e podem sequer coincidir com a perceção dos outros. Tendo em conta que a tua perceção volta a fazer imagens, tinha aqui uma pergunta desafiadora, que memórias é que elas te vão dar, sobre o que é que estas imagens vão falar para em 2030, daqui a 10 anos? Essa pergunta é complicada, porque existem dois núcleos que são muito diferentes, não é que é o 00 e ainda em Lisboa, antes de todas as limitações que depois existiram. Um período já por si tenso, a nível universal e mesmo pessoal. e depois este outro momento, e que é um momento muito isolado porque é só aquele rolo e que eu só tive acesso depois, já em Hebra, quando comecei a revelar os meus próprios filmes. E depois temos este outro, que é o 33, que já nasce de um contexto muito maior, porque faz parte deste trabalho que eu estive a fazer em Hebra, na causa dos meus avós. E, ou seja, quando eu revelei o 00, que depois foi chamado 00, eu já senti uma sensação de deslocamento em relação a estas memórias, porque eu na verdade, ou seja, as memórias que eu tenho desse período são estas imagens. E eu só percebi que tinha sido tenso, por causa da experiência que estava a ter na altura, ou seja, da quarentena, mas porque acho que as imagens têm uma certa tensão inerente. E, portanto, não sei do que é que elas me vão falar, mas acho que vão estar sempre muito premiáveis à minha própria experiência, ou seja, quando daqui a 10 anos, ou mais, tempo, vão estar muito pendentes dessa... Se calhar a tensão que eu vou encontrar neles vai ser outra, mas acho que vai continuar a existir. E acho que também por tarde, ou seja, mesmo as do 33, sente-se uma tensão diferente, ou seja, o rolo 00 e as imagens que fazem parte do 00, apesar de não estarem aqui separadas, estar tudo misturado, acho que o influenciaram muito, sem saber tudo o que eu comecei a fazer depois já era, apesar de ser um contexto completamente diferente. É um... Sente-se, acho que... Obrigado. Pronto, percorremos aqui um pouco as vossas palavras sobre os vossos projetos, mas agora, numa conversa mais livre, eu lançava-vos aqui um pouco, vocês podem se expressar sobre como é que foi o vosso processo de trabalho até chegarmos aqui, ou seja, o antes, aquilo que eu não vi, nem sequer destinei, como é que é trabalhar numa situação de projeto. A grande parte destes projetos teve orientação escolar e vocês foram acompanhados, mais ou menos, pela figura do professor, tutor. Como é que... Como é que vocês... O que é que têm a dizer sobre isso? Eu não sei. Como é que foi a vossa experiência neste percurso que vos traz até aqui? Estamos aqui num momento em que vocês mostram o vosso trabalho, ele tornou-se físico, visualmente possível impresso, vocês tiveram que escolher a escala, a dimensão, a relação entre as imagens, mas há todo um trabalho anterior. Como é que é essa vossa experiência? Como é que foi essa vossa experiência em situação de projeto acompanhado, podemos assim dizer? Não sei... Pode ser... Quem quer começar? Não se atrapalha. Vamos dar a palavra à Ania. Ai, está bem. O meu projeto, por acaso, demorou um pouco a ser desenvolvido e até chegar onde eu queria, porque eu sou muito experimental e preciso de experimentar várias coisas até saber para onde quero ir, ou seja, ter um território muito vasto em que posso ir começando a definir trilhos e caminhos pelos quais vejo maior potencial ou vejo que vai ser melhor por ali do que pelo outro lado. Então, demorou um pouco a construir-se e houve ainda uma série de experimentações e muitas fotografias que foram tiradas, muito diferentes, elas não tinham nada a ver umas com as outras, até chegar aqui e perceber que era mesmo isto e era esta parte que eu me estava a conectar mais do que com as outras. Então, mas isto também num processo muito intuitivo, muito de pôr para o lado o que não se sente mesmo, de continuar aquilo que estou mesmo a sentir até chegar aqui. Depois, o processo foi-se desenvolvendo muito naturalmente, porque a partir do momento em que já temos esta percepção do ok, é por aqui que eu quero ir, ele começa a se desenrolar de uma forma mais natural, até mais lenta, porque já é com algum cuidado, já é com outro perfeccionismo. E acontece que ele agora continua-se a desenrolar, ainda não é um trabalho que está finalizado, ele continua e acho que ainda vai continuar durante muito tempo, porque realmente é um trabalho que acho que vai continuar a surpreender e vai dar-lhe coisas das quais eu não estou à espera, portanto isso é ótimo. E até chegar aqui e expor foi muito, não foi muito difícil selecionar, porque realmente havia umas que eu preferia muito mais que outras, não foi muito difícil fazer esta escolha. e dar um pouco a entender ao observador e a dar-lhe este percurso, também pelas coisas de fotografias e como elas estão expostas, dar-lhe um pouco a ver este percurso e este caminho que foi realizado. Acho que foi muito por aí. Ótimo. Francisco, doutor. Então, desde o plano de faculdade que tenho trabalhado imenso com pintura, também sou bastante experimental, já experimentei imensa coisa, mas a fotografia nunca surgiu como algo individual. A fotografia sempre apareceu como forma de registro, ou, portanto, a fotografia nunca se assumiu por si próprio. Então, por sugestão de um professor meu, inscrevi-me na cadeira de fotografia e foi aí que comecei a desenvolver o trabalho de fotografia. Comecei a trabalhar com analógico, nunca tinha trabalhado. E comecei numa fase, eu não sabia o que andava a fazer. Então, os primeiros rolos foram só fotos aleatórias que tirava por Lisboa, ou então comecei a ir a locais em determinadas horas e fotografava, mas não tinha ideia do que ia surgir dali, até porque, por causa da analógica, não consigo ter logo essa percepção imediata. Então, demorou um bocado a arrancar, mas a partir do momento em que começou a arrancar, consegui começar a selecionar algumas imagens e ver o que é que fazia mais sentido para mim e comecei a tentar criar um diálogo entre dois locais diferentes. Relativamente à seleção, para cá, foi um bocado difícil, porque as minhas imagens são um pouco intensas a nível de cor e de luz e eu, por acaso, tinha um bocado de receio de se escolhesse uma em vez de outra, uma perder essa intensidade ou ganhar essa intensidade. Então, foi um bocado difícil escolher uma seleção, mas pronto, lá consegui. Portanto, a meio do processo, a fotografia passou a ser entendida como uma, não como um meio de registro, mas como um mídia que tu selecionas para trabalhar e investigar as tuas particularidades e, de facto, notas algumas opções porque percebes claramente a questão da sensibilidade do rolo, por exemplo, ou da própria temperatura da cor e eu acho que sim, foi uma boa sugestão. E acho que também consegui obter, através das fotografias, um bocado, um carácter pictórico. Era o que me interessa. Exato. Muito bem. Cláudia? O meu projeto já vem de há algum tempo, eu comecei no segundo ano e era algo completamente diferente do que é agora. Eu comecei por ter uma máquina compacta e dava a uma pessoa e dizia, a uma pessoa que, neste caso, os meus amigos, e dizia, fotografa livremente o teu dia-a-dia, o que tu achares pertinente fotografar. E o meu objetivo era esse de entrar na cabeça das pessoas, analisá-las, ver o que é que elas escolhiam fotografar, qual era a perspectiva delas sobre os assuntos. Enquanto fui desenvolvendo esse projeto, depois, para o projeto final... Se transformou num livro. Sim, exato. Fiz um livro físico, imprimi as fotografias, colava em cartolina e personalizava as páginas, fisicamente, e criava a narrativa individual de cada rolo que uma pessoa me dava. Depois veio essa vontade de descobrir mais sobre o meu pai e lá estava a descobrir estas fotografias, foi um imenso trabalho de digitalizar negativos, fiz uma seleção, até cheguei a incluir várias fotografias no meu livro com os outros dos meus amigos, como se eu lhe tivesse passado a máquina a ele. E depois agora, neste momento de fazer esta apresentação aqui, eu achei pertinente isolar e fazer só as imagens do meu pai, fazer uma seleção mais acurada do que eu tinha feito antes, que mostrava mais um pouco de tudo. E aqui há uma coisa mais específica e que demonstra mais esse lado de fotógrafo e de artista, mesmo quando não era um fotógrafo, não era um artista, era um hobby, mas era um hobby a que ele dedicava bastante tempo. E pronto, foi um processo demorado e ainda vai continuar, ainda tensão de continuar o processo de passar as máquinas também e de explorar as imagens do meu pai continuando, claro. Obrigado. Bia, Beatriz, estou-te sempre a chamar Bia, mas corta. O meu não nasceu no contexto de projeto escolar, portanto já expliquei mais ou menos como é que o projeto começou. Eu acho que, como fotógrafo de uma forma muito intuitiva, a maior dificuldade que senti foi mesmo a escolha do... porque na altura andava a fotógrafo muito em ergo, portanto tinha um conjunto muito grande de imagens e não tinha... não tinha... distanciamento das imagens, porque estava em ergo e porque era... fazia parte do meu cotidiano para conseguir escolher uma coisa. Entretanto, escolhi este, o 33, porque foi o hobby que eu rolei na altura em que comecei a pensar por alguém de algo. Então foi na altura que pensei que poderia ser uma coisa que fazia sentido, mesmo que a partida fosse forçar para mim este diálogo, que eventualmente poderia conseguir ligar os dois métodos de imagens. Muito bem. Obrigado pelas vossas... por tornarem mais... apresentarem o nosso trabalho e também falarem um pouco do vosso processo. Fica muito mais... eu não queria dizer fácil, porque não tem a ver com isso, mas é uma partilha honesta da vossa parte e que torna a mediação entre o espectador e o vosso trabalho mais efetiva. Não é que eu precise disso, mas nesta fase é fantástico que isso possa ocorrer. Eu acho que apesar de vocês terem percursos completamente individuais e independentes, os vossos trabalhos pulsam muito, têm uma tónica poética muito forte e isso acho que é uma surpresa bastante... a mim deixa-me muito contente quando vejo isso e sinto isso e sinto isso nos vossos trabalhos, quer onde existe maior narrativa e onde não existe tanta narrativa, mas há essa força poética visual que eu acho que supera tudo, inclusive a própria narrativa ou a própria história que a imagem possa traduzir. Não tenho mais questões, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Resta-me agradecer a oportunidade de estarmos aqui a conversar a todos os envolvidos, ao José Luís Neto, a toda a equipa, ao arquivo, às pessoas que estão aqui também a captar a imagem e a todos os que irão ver também o vosso trabalho, quer na visita aqui à sala de leitura do arquivo, quer depois que possam ver também estas imagens. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.